Vou montar de novo meu filtro biológico, é o seguinte, ali é a primeira camada, que são as cerâmicas, as argilas, as cerâmicas, perdão, desculpa, e esse tubo aqui é o captador de água de dentro do filtro, para não ficar retendo muito, mas ó, aí vem ele, aí vem uma camada de manta acrílica por cima dele, que é para vedar ele, para não entrar sujeira nenhuma, beleza, foi ele, Aí depois vem a cerâmica, bem espalhada, mais uma camada de manta acrílica, bem abertinha, certinho, isso aqui eu já cortei no diâmetro, tá? Vê que o captador fica bem baixo, bem protegido, tem que passar por tudo para chegar no captador, aí depois vem a camada de conduíte, Mesma coisa, bem espalhada, e por fim, vem as quatro camadas de manta acrílica, que vai por cima, Agora são quatro, Agora são quatro, E aí 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 E depois das quatro camadas de manta acrílica, ainda vem mais essa peça aqui, ó, que é o que? Ele vai entrar e vai prensar a manta acrílica e manter o conjunto todo no lugar. E aí 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 Vá em cima e ela tem até a cinta de segurança. Finalmente montado e funcionou de novo.